Bom dia, meu povo! Que Deus abençoe nosso dia, meus amores. Meus amores, eu vou aqui preparar uma vitamina para Naldinho, né? Faz tempo que eu não gravo um vídeo mostrando as vitaminas da manhã do Naldinho. Todos os dias, meus amores, o Naldinho só toma vitamina. Tem criança que só toma mingau, tem criança que só toma nascau com biscoito e assim vai, né? Então, cada cal tem o seu jeitinho como se alimentar pela manhã. Mas Naldinho só se alimenta com as frutas de manhã, né? Em forma de vitamina. E vai ser, meus amores, essa fruta deliciosa, meus amores. Meus amores, a pitaia, ela tem essas escaminhas, ó. Aí você tira, eu já tirei tudinho, né? Eu deixo lavado na geladeira, você tira esse orificiozinho, ok? Então, vamos lá, ó. Aí vai ser pitaia com morango e um leitinho vegetal de... Como é que se diz? Um leitinho vegetal de... Meu Deus! De linhaça. Olha, gente, como isso daqui é top. Isso daqui é maravilhoso, gente. Tá vendo? E vai ser com morango. Gente, esses morangos eu lavo tudinho e deixo tudinho com caixinha. Aí quando eu vou usar, posso só tirar esse aqui, ó. Pronto, ó. Eu vou só limpar aqui minhas mãos, meus amores. Gente, eu vou colocar oito moranguinhos, porque eles são, ó, desse tamanhozinho pequenininho. E eu, como eu falei, eu gosto de lavar e deixar ele com as cascas. E eu não gosto de congelar. Eu enxugo bem com um paninho... Separa lá um paninho, enxuga bem, deixo na vasilha e deixo embaixo, ó. Dura semanas. Eu não gosto muito de congelar, não, sabe, gente? Porque quando você congela, perde um pouco o nutriente, né? Então, assim, eu não gosto de congelar muita coisa pra náudio, não, gente. Eu congelo assim. É pra mim, né? Se sobrou um almoço. Eu congelo assim o que é cru, né? Mas tem certas coisas que dá pra congelar. Mas tem umas que não dá e eu não gosto de congelar, porque... Congela se for pra mim, como eu digo. Pra náudio, eu gosto de fazer tudo na hora. Gente, vamos colocar esse pedaço aqui, ó. Um pedaço bem generoso, porque pra uma vitamina ficar deliciosa, tem que botar fruta, né? Ó, outro pedacinho, viu? A outra metadezinha. Gente, ela é bem docinha. Tem gente que diz assim, ah, eu não gosto de pitaia, porque não tem gosto de nada. A pitaia, gente, é deliciosa. Hum, bem docinho, gente. Combina com banana, com inhame, eu já fiz com inhame, com tudo. Se vocês forem ver meu vídeo todo, vocês vão ver. Gente, ó, o leitinho, ó. Leitinho de ômega 3. É um leitinho de... Eu tô esquecida das coisas. Olha aí, ó, que leite lindo, ó. Então, vamos lá bater, né? Eu vou colocar só uma colherzinha de mel. Mel de abelha, olha. Olha como é grosso. Mel puro, viu, gente? Eu te dei linhaça, ômega 3, né? Então, hoje eu já fiz vitamina pra meu marido, com linhaça. Já fiz o leite, ó. Esse liquidificador a gente já trabalhou 3 vezes, viu? Então é só bater, ó. Bate bem, viu, gente? Desligando, gente, ó. Bate bem, mexo. Gente, ela ficou fina. O Naldia, ele gosta de tomar vitamina grossa, né? Porque o Naldia, ele não faz uso de biscoito, né? Só é as vitaminas. Então, eu gosto de dar grossa, né? Coloca o inhame, ou coloca uma banana, uma coisa. Mas só que eu tô agora incentivando o Naldia a chupar no canudo. Aí, pra ser no canudo, tem que... Não pode ser muito grossa, porque senão vai sair, né? É porque o Naldia, ele usava o canudinho. Aí, agora, ele deixou de usar. Então, ele precisa tomar no canudinho. Olha, gente, como é que fica, ó. Ó. Não ficou nem grossa e nem fina demais. Olha, gente, que lindeza que fica, ó. Então, esse daqui... O Naldia só faz mais isso daqui e depois almoçar. Deixa eu colocar aqui nesse copo aqui, ó. Como que ficou isso daqui? Gente, isso daqui é uma vitamina bem saudável, né? Se eu for comer um biscoitinho, beleza. Mas o Naldia não faz uso, né? Então, é assim, todos os dias o Naldia faz uso da vitamina, né? E sempre eu tô variando, né, gente? Pra não ficar só aquela vitamina. Vitamina de banana, vitamina de banana, vitamina de mamã. Então, sempre, gente, é bom dar uma variada no cardápio das crianças. Porque elas enjoam. E quando vocês botam umas cores bonitas, né? Aí dá mais um prazer. Aquela vontade da criança querer comer. E é isso aí, meus amores, né? E invista nas frutas, né? Porque quando o seu filho passa a consumir frutas, né? Previne muita coisa. Não é que vai dizer assim, ah, ele nunca vai adoecer. Mas previne. Gente, o Naldinho, ele adoece, né? Como qualquer pessoa. Mas o Naldinho, ele é difícil gastar remédio com o Naldinho. Difícil. Porque as frutas têm muitas vitaminas, gente. E é isso aí, meus amores. Vão lá e corta, meus amores. Só que antes eu vou dar uma provadinha aqui, ó. Vou dar aqui uma. Gente, um sabor gostoso mesmo. Foi só uma colher de mel. E pronto. Só que eu acho que eu vou botar mais um pouquinho de pitaia. Porque eu quero encher esse copo. Um beijo, meus amores. E vão lá, meus amores. E curta lá. Naldinho e Evani. E obrigado, meus amores, a vocês que estão se inscrevendo. Obrigada, ó. Beijo pra todos vocês. Beijo, meus amores. Deus.